Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera, é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay de Sonic Mania, a minha fase predileta no jogo, do Fujiopolis. A fase já começa com coisa exclusiva, sabe o nome? Claro. Fala. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí, vamos lá pro boss! E aí, vamos lá. E aí, dá um trabalho, hein? Mas tá aí, ó. O vídeo polis concluído e tá isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais, como sempre. Tá tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo. Tchau!